Mãe Mãe Saiba que és tudo o que sonhei Que o meu desejo é ser como você Vou tentar Mãe Sei que algumas coisas tendem a mudar Prometo não deixar de te amar Nem pensar Mãe Tão simples dizer Difícil de ser Quem poderá dimensionar Amor De Mãe A vida vai me fazer crescer Que sendo eu vou amadurecer Mas prometo sempre ser Sua criança A rota que Deus traçou pra mim Eu ouço sua voz dizendo sim Passam dias, passam anos Mais e mais eu vou te amando Oh Mãe Meu desejo é ser Como você Hoje Hoje minhas mãos Realizam obras Que um dia Que um dia Fez por mim Fez por mim Já posso correr Só não posso esquecer Que os meus primeiros passos Que os meus primeiros passos Me ensinou Tu és tudo o que sonhei Tu és tudo o que sonhei A vida vai me fazer crescer Crescendo eu vou amadurecer Crescendo eu vou amadurecer Mas prometo sempre ser Sua criança A rota que Deus traçou pra mim Eu ouço sua voz dizendo sim Passam dias, passam anos Mais e mais eu vou te amando Oh Mãe Meu desejo é ser Como você Meu maior desejo é ser Como você Como você